O setor de viaturas de uma unidade militar realiza a manutenção preventiva conforme determinados prazos. Alinhamento de pneus a cada 15 mil, correia dentada a cada 50 mil, filtro de combustível a cada 20 mil. Suponha que um grupo de viaturas rode em média a mesma quilometragem e faça todas as revisões dos prazos especificados acima. Há quilometragem na qual este grupo de viaturas fará junta as manutenções de alinhamento de pneus, correia dentada e filtro de combustível. Galera, essa questão é de MMC por quê? Tem aquela ideia, questão que passa a ideia de tanto e tanto tempo, num instante juntos, próxima vez que vai acontecer. E aí, galera, esse só mudou porque ele mudou de tempo pra quilômetro, a cada tal, e aí eles fazem juntos e pedem a próxima vez que vai acontecer. Técnica R, o que a gente faz? Calcula o MMC, beleza? Calcula o MMC. Questão bem legal de MMC, assim, porque saiu da ideia do tempo, né? Então, eles fizeram uma adaptação legal. Faz 15, 50 e 20, beleza? Pra tu não trabalhar com um monte de mil. Vamos lá. Por 2, aqui dá 15, dá 25 e dá 10. Por 2, aqui dá 15, dá 25 e dá 5. Por 3, aqui dá 5, dá 25 e dá 5. Por 5, 1, 5 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Show de bola? Agora a gente multiplica todo mundo pra chegar no resultado. 5 vezes 5, 25, 75, 150, 300. Então, rodou quanto, gente? 300 mil quilômetros, gabarito, letra A. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso pra você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto, ó. Edital na praça, o papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PEM, um módulo, a surpresa tá aqui, ó, um módulo, um curso de português, de acordo com o edital da PEM, e o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte, tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula tem um campo pra você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí, tá? Mais quatro bônus. Não parou aí, não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, saiu o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.